É né, meu amigo, você sabe que a gente vai trabalhar muito, muito junto, né? Você sabe que eu admiro muito a tua capacidade. Aliás, vocês, vocês todos aqui que se apresentam, tem um potencial enorme, e poderiam estar aqui no meu lugar com muito mais maestria. E eu tenho vocês como referência. Obrigado, e será sempre uma satisfação estar do lado de vocês. Você fala o quê do Rainer, nobre vice? Mas eu vou falar o quê de um empresário tão bem sucedido, respeitado, um grande amigo. Certeza que eu vou precisar muito desses empresários, muito. Então, do nível do Rainer Zé Lasco, para auxiliar com o cenário, dar ideia, dialogar, buscar soluções, importantíssimo. É a presença de um cidadão exemplar como Rainer Zé Lasco.